TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é a sexta-feira, 27 de setembro. E você vai ver a seguir. Perícia confirma que o corpo encontrado em Teresópolis é da advogada Niki Erdi. O vereador denuncia irregularidades no ímpas em Petrópolis. Defesa Civil divulga a estimativa climática para a primavera em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. A perícia odontológica do Instituto Médico Legal de Petrópolis confirmou que o corpo encontrado concretado na casa de Lorival Correia Neto, fatica em Teresópolis, é de Aniki Erdi. A advogada petropolitana estava desaparecida desde o dia 29 de fevereiro deste ano. A perícia odontológica, realizada pelo Instituto Médico Legal de Petrópolis, confirmou que o corpo encontrado concretado na rua Albert Sabin, no bairro Panorama, em Teresópolis, é da advogada Aniki Peixoto Erdi, de 55 anos. O cadáver foi localizado na garagem da casa de Lorival Correia Neto, fatica, considerado o principal suspeito de ter assassinado a advogada. Aniki estava desaparecida desde o dia 29 de fevereiro, quando foi vista pela última vez em um shopping no centro de Petrópolis. No dia 24 de setembro, a defesa de Lorival realizou uma coletiva de imprensa e divulgou uma carta afirmando que ele seria o responsável pelo assassinato da advogada. Na carta também é citado que o marido de Aniki, Benjamin Erdi, seria o mandante do crime e que o valor solicitado, em R$ 4,6 milhões, era apenas uma farsa. De acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Lorival esclareceu detalhes sobre a execução do crime e os motivos que o teriam levado a cometê-lo. As informações cedidas serão checadas pelo MPRJ. O órgão informou ainda que a oitiva de Benjamin Erdi já foi agendada para a próxima semana, a fim de que possa apresentar a versão dele sobre o caso. A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis publicou uma nota técnica trimestral que apresenta a estimativa climática para os meses de setembro, outubro e novembro deste ano, período que abrange o final do inverno e o início da primavera no Hemisfério Sul, caracterizando uma época de transição entre as estações. Durante os meses de setembro, outubro e novembro, ainda há a influência de frentes frias que podem trazer chuvas nas primeiras semanas de setembro. Assim, é possível que o tempo permaneça instável, com períodos de chuvas intercalados com dias mais ensolarados. A partir de meados de outubro, as chuvas típicas da primavera devem se configurar com mais frequência, geralmente em forma de pancadas, especialmente no fim da tarde. E isso assusta os moradores da cidade, que já sofreram com vários impactos das chuvas, que resultou em diversos desastres naturais. Acho que ainda nem reparou tudo, né? Tem bastante coisa ainda para ser feita. A gente fica preocupada. A gente mora seguro aqui, né? Mas, para quem mora em lugares perigosos, né? A gente fica pensando, fica preocupada mesmo. Petrópolis é uma cidade que tem, assim, certos lugares perigosos que eu acho que deveriam agir mais rápido. Lúcia Helena era moradora da localidade Lopes Trovão, na região do Alto da Serra, em Petrópolis. E relata que, depois das chuvas de fevereiro de 2022, que atingiram a cidade, precisou se mudar e abandonar a própria casa, pois a localidade passou a ser área de risco. Ela conta que, até hoje, poucos reparos foram feitos na região e que a situação ainda é preocupante. Deixei minhas casas aqui na Lopes Trovão, entendeu? Que é um lugar que as pessoas, assim, vamos dizer, ficam mais separadas. Mas ainda tem bastante coisa lá para se fazer. Então, mas eu acho que estão sendo muito divididas as coisas, né? Então a gente fica esperando que um dia possa chegar e completar. Segundo a Defesa Civil, a temperatura média na cidade deve variar entre 20 e 25 graus durante esta estação, resultando em dias mais quentes do que nos últimos meses. Ainda de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, esse período traz para as cidades picos de chuvas mais intensas, o que para Petrópolis é uma preocupação. Mas ainda de acordo com a Defesa Civil, as chuvas no município devem ficar entre 300 milímetros e 400 milímetros, o que é próximo da média esperada para as cidades. Atualmente, o fenômeno El Ninho está se aproximando da neutralidade, o que pode influenciar as condições meteorológicas. No início de setembro, foi registrado um período de ar mais seco, o que resultou no atraso das chuvas de primavera. Esse cenário pode aumentar o risco de incêndios em vegetação e impactar a qualidade do ar. Portanto, a Defesa Civil recomenda que a população, em caso de chuvas intensas, evite áreas inundadas e fique atento aos sinais de deslizamento. Nos dias quentes, mantenha-se hidratado, evite a exposição direta ao sol entre 10 da manhã e 4 da tarde e mantenha a vegetação ao redor das residências limpa, reduzindo o risco de incêndios em dias secos. O vereador Mauro Peralta denunciou durante a sessão legislativa que aconteceu na última terça-feira uma suposta irregularidade na movimentação dos recursos monetários do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do município de Petrópolis. Segundo o parlamentar, foi realizado um saque regular de cerca de R$ 24 milhões do fundo, entre janeiro e agosto deste ano. Para ele, a ação é irregular, já que existe a Lei Municipal 7.765, de 2019, que veda esse tipo de transação. A denúncia foi encaminhada para o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do Estado. E a gente, vendo o sistema de transparência, verifica que desapareceram R$ 24 milhões. Como é que vai ser esses R$ 24 milhões? E o artigo, o parágrafo 4º, que inclui o artigo 36, diz, é vedada qualquer transferência entre o plano financeiro e previdenciário. Para chegar ao valor mencionado, o parlamentar analisou as planilhas dispostas no portal da transparência do IMPAS. No sistema, registra que em janeiro deste ano havia cerca de R$ 57 milhões de saldo no fundo. Nos três meses seguintes, fevereiro, março e abril, os valores seguiram a média ao redor da casa dos R$ 50 milhões. Porém, no período de julho a agosto, foi registrada uma queda de cerca de R$ 24 milhões. Ele só pode ser usado para o pagamento das aposentadorias dos funcionários. Então a gente quer saber uma série de coisas e a Prefeitura não respondeu. Queremos saber se os saques ou os saques foram autorizados. E se forem, quem autorizou e quem fiscalizou? Como a Prefeitura usou esses recursos? Porque vocês só podem ser usados para aposentadoria. Como é que vai usar para outra coisa? E se usou de maneira irregular, poderemos ficar sem receber transferências, até transferências voluntárias a gente não vai receber? Atualmente, o saldo do Instituto que corresponde ao mês de agosto é de aproximadamente R$ 33 milhões. Para esclarecimentos, o presidente do Instituto de Previdência, Claudinei Portugal, foi chamado na Casa Legislativa e deve comparecer até o dia 30 de setembro para falar sobre o recurso. E você vai ver depois do intervalo? Polícia Federal realiza operação contra roubo de dados de beneficiários do INSS. Cinco pessoas são presas em ações realizadas pelas polícias civil e militar em Petrópolis. Escritor Petropolitano lança novo livro neste sábado. O Correio Petropolitano na TV 2ª edição volta em instantes. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerje faz. As leis que você precisa, a Alerje faz. Baixe o aplicativo da Alerje e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão, no prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco, show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. A Polícia Federal cumpriu na quinta-feira 17 mandados de prisão preventiva em oito estados e no Distrito Federal. Além disso, cumpriu 29 mandados de busca e apreensão no combate a uma organização criminosa que atuava na obtenção fraudulenta de dados de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Segundo a Polícia Federal, a organização desarticulada na operação Mercado de Dados era composta por hackers que acessavam o banco de dados do INSS e vendiam informações dos beneficiários a terceiros. Esses dados eram usados para consultas ou para fins criminosos, como contratação indevida de empréstimos consignados e saques irregulares de benefícios previdenciários. A invasão nos sistemas do INSS era feita com o auxílio de servidores do próprio órgão que vendiam suas credenciais de acesso. Com isso, três servidores e um estagiário do INSS também foram alvos da operação. Os mandados foram cumpridos em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Pará, Goiás, Distrito Federal, Paraná e Bahia. De acordo com a Polícia Federal, os envolvidos podem responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção, invasão de dispositivo informático, violação de sigilo funcional, obtenção e comercialização de dados sigilosos, além de lavagem de dinheiro. E ainda falando de criminalidade, cinco pessoas foram presas e uma grande quantidade de drogas apreendida em operações das Polícias Militárias Civil realizadas em diferentes regiões de Petrópolis. Olha só. No dia 26 de setembro, cinco operações das Polícias Civil e Militar foram realizadas em Petrópolis. Na primeira delas, dois homens foram presos depois de serem flagrados no bairro Floresta com quatro cápsulas de cocaína, quatro tabletes de maconha, além de R$ 592,00 em espécie. Os acusados permaneceram detidos pelo crime de tráfico de drogas. Já no bairro Vicenzo Rivete, um homem que estava foragido foi localizado e preso. O mesmo ocorreu em outras duas operações realizada nas regiões do Itamaraty e Floresta, onde mais dois homens que também estavam foragidos da justiça foram presos. Já em Barra Mansa, os agentes apreenderam uma motocicleta, 14 cápsulas de cocaína, 14 tabletes de maconha e um celular. Todos os presos e materiais apreendidos foram encaminhados para a centésima quinta delegacia de polícia no retiro. Agora vamos falar de cultura. O escritor petropolitano Denilson de Araújo vai lançar neste sábado o décimo livro da sua carreira. A Saga de Mildred e Outras Histórias de Superação reúne 15 histórias em uma antologia da literatura brasileira. Será lançado neste sábado o livro A Saga de Mildred e Outras Histórias de Superação do autor petropolitano Denilson de Araújo. A décima obra da carreira do escritor reúne 15 histórias de aventura, drama, romance e ficção científica em uma antologia da literatura brasileira. O autor conta que algumas histórias do livro são baseadas em episódios da própria vida. A Saga de Mildred conta o que dá nome ao livro é baseada em uma situação peculiar que ocorreu quando trabalhava como bancário. Me chega uma pessoa aos prantos no guichê onde eu estava atendendo dizendo assim eu vim aqui porque alguém falou que você tinha uma coisa boa para me dizer. Eu falei mas como assim? não, é porque eu estou com um problema eu queria conversar com você. Eu falei não, me espera no final do expediente e tal. De acordo com ele ao final do expediente a pessoa contou que tinha acabado de descobrir um câncer em estado muito avançado e que tinha pouco tempo de vida. E alguém disse a ela que ela devia me procurar que eu ia ter algo a dizer. É uma responsabilidade muito grande, né? Na verdade eu não tinha tanto assim a dizer. Um sofrimento desse você tem só que acompanhar o sofrimento da pessoa dar um colo um acolhimento. Mas a Saga de Mildred nasceu como uma história que eu resolvi contar pra essa pessoa como uma forma de confortá-la. É meio que um conto de fadas um conto medieval mas acima de tudo é um conto de superação. Denilson ainda afirma que todos os contos do livro apesar de possuírem temas diferentes tem um elo contam histórias de superação. várias histórias com esse tom assim de superação pessoas que sofrem passam por dramas mas vencem e superam e por isso é que eu digo que esse é um livro que pras pessoas vai ser entretenimento mas vai ser ajuda também na vida porque todo mundo tem uma coisa pra superar, né? O livro já pode ser adquirido via pré-venda na Amazon nos formatos físico e digital e a partir das 4 horas da tarde do dia 28 na Livraria Nobel onde será realizado um evento com o autor da obra. E você vai ver depois do intervalo Rede Social X pede ao STF desbloqueio da plataforma no Brasil Após ausências relação candidato vaga do CNU é recalculada Eventos prometem movimentar fim de semana na Serra O Correio Petropolitano na TV segunda edição volta já Um bom jornal tem que ser direto tem que ser direito não ser de esquerda ou de direita mas direito é ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade é respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor Correio da Manhã um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito em uma banca perto de você Para ter mais qualidade de vida conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe com uma mensalidade você utiliza todas as unidades Centro Bingen Itamaraty Itaipaba Com planos a partir de R$ 89 e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação diversos equipamentos para aeróbico e funcional além é claro de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas que inclui dança bike jump wolf fit step fit entre outras nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas salas de avaliação física e nutricional vestiários e estacionamentos amplos venha nos fazer uma visita e surpreenda-se enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo a Alerj faz as leis que você precisa a Alerj faz baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos não é jornalismo de direita é jornalismo direito Correio Petropolitano tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser todos os dias em uma banca perto de você o Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames com cuidado especial para a saúde da mulher o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência Rio Imagem Baixada nove meses chegou o resultado o que era para poucos agora é para todos governo do estado do Rio de Janeiro o trabalho não para é todo dia e é de todos a plataforma de rede social X formalizou na quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que possa retomar as atividades no Brasil após informar que cumpriu com todas as exigências que a levaram a ter seu funcionamento suspenso pela corte A companhia do bilionário Elon Musk teve seu funcionamento suspenso no país no final de agosto por ordem do ministro Alexandre de Moraes do STF por não ter cumprido as ordens judiciais de retirada de determinados conteúdos e contas e por não ter nomeado um representante legal no país A decisão de Moraes foi posteriormente confirmada pela primeira turma da corte A defesa da empresa alega ter apresentado ao STF as documentações complementares requeridas por Moraes no último sábado tais como os originais das procurações que faltavam oficializando a advogada Raquel de Oliveira Vila Nova Conceição como representante legal da empresa A lista com o pagamento dos 18 milhões de reais em multas por descumprimento das ordens judiciais o bloqueio de nove contas de investigados ou acusados de terem cometido crimes na plataforma Não há prazo para que o ministro Alexandre de Moraes decida sobre o restabelecimento do X no país A ausência de pouco mais de um milhão de inscritos no concurso público nacional unificado alterou a relação candidato-vaga Os novos números foram divulgados na última quarta-feira pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos É possível conferir a nova relação candidato-vaga no site do Ministério em gov.br barra gestão Lá estão disponíveis os dados separados por blocos temáticos e também por órgão participante do concurso Conforme já havia sido adiantado pela ministra Esther Dweck poucas horas após a realização das provas o maior percentual de abstenção foi o de nível médio pertencente ao bloco 8 Esse bloco tinha a maior relação candidato-vaga Os oito blocos temáticos estão separados por área de atuação para preenchimentos de 6.640 vagas em 21 órgãos federais conforme a especialização ou formação do candidato O chamado Enem dos concursos terá um modelo de seleção inédito com formação de um banco de candidatos aprovados em lista de espera para futuras convocações o que aumentará as chances de convocações dos aprovados Com a iniciativa cada um dos oito blocos terá um cadastro reserva com o dobro do número de vagas imediatas do respectivo bloco o que resultará em 13.280 pessoas no banco de candidatos aprovados E hoje é sexta-feira dia de agenda cultural com Ana Beatriz Tomás Hoje é sexta-feira e é dia de se programar para o fim de semana Até este domingo o Museu Imperial em Petrópolis participa da 18ª edição da Primavera dos Museus Este ano o evento tem como tema Museus, Acessibilidade e Inclusão e busca lançar luz sobre a importância dos museus na promoção do acesso a todos os públicos independentemente de suas condições físicas sensoriais ou cognitivas Para o público infantil haverá contação de história em uma oficina inspirada no livro O Brazo Mágico de Roseana Murray E a temporada mais bonita e colada do ano a primavera será celebrada neste sábado por meio de um desfile que apresentará as tendências de moda para a estação mais vibrante do ano A programação é gratuita e acontece no Shopping Vilarejo a partir das 4 horas da tarde A saga Mildred e outras histórias de superação o mais novo livro de Denilson Cardoso de Araújo será lançado oficialmente no dia 28 de setembro de 2024 na Livraria Nobel em Petrópolis A obra que mistura aventura drama, romance e toques de ficção científica estará disponível para compra online após o lançamento Já no Teatro Imperial em Petrópolis neste sábado terá a apresentação do trio Amazing Tenors que como o nome já diz serão tenores trazendo músicas de Boccelli A apresentação será às 8 horas da noite No domingo é dia de dar muitas risadas com o stand-up de Bruna Louise em Ela Tá Correndo Atrás As sessões serão às 6 da tarde às 8 da noite e meia-noite Os ingressos podem ser comprados pelo site ingressodigital.com Agora o assunto é balada No Texas nesta sexta-feira tem Texas o baile com resenha do Diogão DJ Lucas Silva MC PQD e DJs Eva e Vereato Já no sábado será o lançamento de uma nova festa da casa intitulada e depois do Japinha É um novo conceito que envolve comida japonesa pagode funk sertanejo e música eletrônica E a música fica por conta de MC Andinho resenha do Diogão DJs TH e Vereato Nos dois dias as festas começam às 9 da noite e os ingressos podem ser comprados pelo site simpla.com Já no Calçada da Fama tem no sábado o evento Delmette com R10 o Pinta e DJs Aline e G-Vibe e Tug O evento começa às 10 horas da noite e os ingressos podem ser comprados antecipadamente pelo site simpla.com.br E agora o assunto é solidariedade em Nova Friburgo neste sábado é dia de adotar o melhor amigo Amanhã acontece mais uma campanha de adoção responsável da Subsecretaria de Bem-Estar Animal Estarão disponíveis filhotes de diversos protetores que são cadastrados à Secretaria de Bem-Estar Animal do município A ação acontece no Espaço PET do Espaço ARP das 10 horas da manhã às 2 da tarde Ainda em Nova Friburgo tem a realização da 11ª edição do Festival Internacional de Cinema Socioambiental o Free Cine com programação gratuita o festival exibe filmes de vários países além de oferecer palestras e debates sobre cinema e questões socioambientais de grande relevância para a sociedade e no Cinemax Petrópolis há ótimas opções de filme em cartaz como os recém-lançados A Forja Transformas o Início Pacto de Redenção e a pré-estreia de Coringa também há sessões para assistir Não Fale Mal A Menina e o Dragão Os Fantasmas Ainda Se Divertem Divertidamente 2 e Meu Movado Favorito 4 e só nesta semana o Cinemax vai exibir Superman o filme para quem quiser matar a saudade os ingressos podem ser comprados diretamente na bilheteria ou pelo site cinemax.com.br a nossa agenda cultural fica por aqui tenham todos um ótimo fim de semana Vamos agora a previsão do tempo para este fim de semana Hoje nós falaremos sobre a previsão mais aguardada da semana a previsão do fim de semana e a tendência é de mudança na temperatura De acordo com o Instituto Nacional de Metrologia em Nova Friburgo o fim de semana será de queda na temperatura tanto no sábado quanto no domingo em ambos os dias a previsão é de muitas nuvens no céu e chuva isolada que deve seguir até a noite Os termômetros durante este sábado irão marcar mínima de 13 e máxima de 21 graus No domingo a temperatura se mantém estável marcando mínima de 12 e máxima de 21 graus Em Teresópolis a mesma situação No sábado muitas nuvens no céu declínio na temperatura e possibilidade de chuva isolada Os termômetros vão marcar mínima de 13 e máxima de 22 graus No domingo também chove e a temperatura continua em declínio transitando entre 11 e 20 graus Já em Petrópolis o fim de semana será de tempo nublado e possibilidade de chuva isolada a qualquer hora do dia A temperatura também diminui marcando mínima de 14 e máxima de 22 graus para o sábado No domingo a intensidade dos ventos se mantém fraca e a chuva continua Os termômetros vão marcar mínima de 12 e máxima de 23 graus Em Paraíba do Sul o sábado também será de chuva e muitas nuvens no céu assim como nos outros municípios A diferença é que na cidade a temperatura continua um pouco mais alta marcando mínima de 19 e máxima de 24 graus Já no domingo não chove mas as nuvens continuam marcando presença Os termômetros vão marcar mínima de 14 e máxima de 26 graus E para finalizar em Três Rios o sábado será de muitas nuvens no céu ventos fracos possibilidade de chuva durante a tarde e noite e declínio na temperatura Os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 26 graus Já no domingo a temperatura mínima cai um pouco mais marcando 15 graus Já a máxima passa por elevação marcando 28 graus Não chove durante o domingo mas o dia será de muitas nuvens no céu E por conta da chuva e o vento fresco da frente fria que vem se aproximando da região sudeste do Brasil uma queda significativa na temperatura ocorre durante este fim de semana como acabamos de acompanhar Então é importante que a população redobre os cuidados com a saúde neste momento até porque os riscos de gripe resfriado até ressecamento de pele aumentam Lembrando que em caso de emergência a população deve entrar em contato com o corpo de bombeiros por meio do telefone 193 ou com a defesa civil através do número 199 Esta foi mais uma previsão do tempo para as principais cidades da região serrana do estado do Rio de Janeiro Aproveite o fim de semana e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais Até a próxima Para ficar ainda mais informado basta acessar o nosso site tvc16.com ou as nossas redes sociais como TV Correio da Manhã no Facebook Instagram e Youtube Além disso você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã arroba gmail.com ou para o nosso whatsapp de ddd24 993231675 Amanhã a gente está de volta com muita informação um resumo do que foi notícia ao longo desta semana em Petrópolis Nova Friburgo Três Rios Terezópolis e Paraíba do Sul que só o Correio Petropolitano na TV segunda edição traz para você Uma boa noite Transcrição e Legendas Pedro Negri TVC, a TV do Correio da Manhã